A adolescente foge de abordagem policial e acaba morrendo após se envolver em um acidente aqui na cidade de Uberlândia. Tarsis Duarte tá comigo também nessa segunda-feira. É informação pra tudo quanto é lado. Aqui a notícia não para. Bem-vindo, Tarsis. Boa tarde pra você. O que é que aconteceu, meu amigo? Me conte tudo em relação a esse fato, por favor. Conto sim, viu, Rafa? Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, essa perseguição policial só terminou ali no cruzamento da Rondon Pacheco com a João Naves de Ávila, quando o motociclista, um jovem de apenas 17 anos, perdeu o controle da motocicleta ao fazer a curva e bateu no poste do semáforo que existe ali embaixo do viaduto. Segundo a polícia, essa perseguição policial começou no bairro Santa Mônica, quando esse jovem desobedeceu o sinal de parada dos policiais, avançou os semáforos vermelhos, sinais de parada obrigatória ali nas ruas e avenidas do Santa Mônica, até que ele pegou a Sergis Mundo Pereira, passou pela João Naves de Ávila até chegar no cruzamento com a Rondon. E quando tudo isso aconteceu, o corpo dele só foi parar do outro lado da via, ali na calçada de um condomínio que existe no local. O capacete também desse jovem saiu da cabeça dele e parou a aproximadamente 17 metros do corpo. Segundo a polícia, esse jovem estava a trabalho como entregador de uma empresa e o dono dessa empresa esteve no local do acidente. É claro que agora uma investigação vai apurar esse vínculo empregatício. A polícia informou também que essa mesma motocicleta, em uma outra data, fugiu de uma abordagem policial e quase atropelou um militar. Naquela ocasião não foi possível identificar quem era o condutor, mas a chance é grande de que tenha sido também esse jovem que perdeu a vida na noite de ontem. Viu, Rafa? Câmeras e segurança são importantes para entender o que de fato aconteceu. Se você tem imagens, compartilhe com a gente. A gente segue acompanhando tudo em relação a esse fato. 997-98-9900 é o WhatsApp do Balanço.